Música A equipe do Cascavel toda de branco, o Toledo todo de vermelho, apinta o árbitro, a bola está rolando aqui no ginásio da Neva. Opa, Edigleuço, abre na esquerda, bola para São Pedro, ele tenta sair da marcação, perdeu, São Pedro entregou, vai marcar o gol, chegou, chutou, está lá dentro, gol. Gol do Cascavel, é ele, Parrel balançou a rede, Tom Martins, falha do Toledo na marcação, fala individual do São Pedro. O Limete, Marcelo Paulista para São Pedro, para Marcelo Paulista na frente, dominou ali o campeão mundial, que é o Pereira, levou para a linha de fundo, ganhou o Pereira, conduziu, vai marcar o gol para tocar, está lá dentro. Gol do Toledo, futsal. Conta tudo para mim, não esconda nada, Tom Martins, o gol, saiu dos pés do Pereira. Toca o Cascavel no ataque, vai levando ali com o Éder, movimentou para Parrel, abriu lá para Rony, dentro da área, chegou, bateu, está lá dentro. Gol do Cascavel. Uma equipe aí que vem fazendo um grande campeonato, quatro vitórias, viam de quatro vitórias seguidas, e a gente de dois empates, mas a gente com paciência, eles vieram marcando atrás, a gente teve paciência, mas conseguimos aí depois fazer o 2x1, e sair com a vitória, os três pontos, e momentaneamente a liderança do campeonato. A gente sabia que o jogo aqui ia ser complicado, como todo é um clássico, clássico da soja. A gente treinou basicamente tudo o que eles tinham oferecendo o ataque, mas com duas falhas nossas, nem foi nem em mérito deles, a gente acabou sofrendo dois gols. Infelizmente saímos daqui com o resultado negativo, mas é trabalhar, que sábado tem o Foz lá, é em casa, a gente quer o assiste palotado, para nos ajudar, e a gente sair de lá com três pontos. É, nós sabíamos, né, a equipe do Cascavel é muito qualificada, é uma equipe que tem muita posse de bola, muita movimentação, a gente sabia que o jogo ia se tornar da maneira que foi, né, 70% de posse dele, nós tínhamos que se aplicar na marcação, eu acho que se a gente analisar os dois gols que a gente errou, foi falha nossa. Eles tiveram as oportunidades por movimentações da parte deles, acho que se a gente se aplicasse um pouquinho, pouca coisa, que a gente concentrasse um pouquinho mais, a gente podia ter terminado o jogo um pouco mais igual, né. Oportunidades ocorreram, é, enquanto o jogo estava 0x0, 1x0 para eles, até no mesmo empate, tivemos oportunidade agora no final aí de estar, de estar empatando a partida, mas o futsal é assim, né, é bom por isso, né, a equipe deles para cima, querendo, querendo o resultado, mas a gente infelizmente não conseguiu buscar, mas a gente tem que salientar o jogo que nós fizemos, né, todo mundo que vem aqui, é, não é querer dar justificativa, né, mas todo mundo que vem aqui é, não toma menos de cinco, seis gols, né, se podem ver pela tabela. E a gente igualou o jogo, você pode ver a comemoração da equipe deles quando terminou a partida, né, é, cansado, esgotado, eu acho que contra esse time da liga aí, nós podemos até perder a partida, mas tem que ser dessa maneira, o time adversário tem que sair exausto e tem que conquistar a vitória, a gente não pode dar a mole não. Não, é, primeiro tem que, tem que parabenizar, né, a equipe do Cascavel, que não lutou até o final, mas parabenizar ainda mais a nossa equipe, porque, como o Zocca falou, as equipes vêm aqui e aqui não é fácil jogar, quem tá aqui dentro sabe que jogar aqui contra a equipe, uma das equipes mais equilibradas do Parnaense é muito difícil, é, e o jogo foi isso, é, a nossa marcação funcionou, erramos em dois momentos, foram os dois momentos que culminaram com o gol deles, é, um deles até muito mais participação nossa do que propriamente e mérito deles, e, criamos, criamos muitas oportunidades, né, tivemos chance, no finalzinho agora, uma possibilidade, duas possibilidades claras de gol, mas é isso, não dá tempo de lamentar, né, nós vamos, vamos descansar e, e preparar, porque sábado tem a força pela frente. Cara, pra ser bem sincero, Tom, às vezes as pessoas vão me criticar pelo que eu vou falar, mas pela desqualificação da nossa equipe em passos hoje, em contra-ataques perdidos, é, e não saber, é, escolher a opção certa na hora de um contra-ataque, eu acredito que a equipe do Cascavel mereceu, na minha opinião, a vitória. Mas é claro, eu queria vencer, eu, independente da competição que eu entrar, eu sempre vou querer que minha equipe vença, eu vou sair puto hoje pela forma como a gente tomou os gols, então, foram dois erros, é, que ocasionaram os gols, então, a gente não pode ter esse descuido e essa desatenção com as equipes grandes, a gente até comentava no vestiário antes de vir pra cá, contra as equipes que forem direta, concorrentes direto com a gente, a gente tem feito jogos e tem pontuado, agora o problema está contra as equipes grandes, que a gente tem um nível de desatenção, e ocasiona na derrota, a gente não pode ter isso, Tom, então, é o que eu falo, a gente tem que trabalhar, melhorar o nosso nível de atenção, pra que essas coisas não voltem a acontecer, porque se a gente quiser classificar, é, é, felizmente a gente vai ter que pontuar com essas equipes, porque senão a gente vai ficar fora. E já no sábado tem outro time da Liga, fechou o primeiro turno, foi o décimo terceiro jogo, no sábado abre pro Toledo o retorno contra a equipe do Foz também, que disputa a Liga Nacional. Dá pra você ver como é que está a competição, a gente sai de um clássico da soja, é, alto nível, um clássico muito disputado, é, pra ir pra um outro clássico lá, né, praticamente contra o Foz, a gente tem feito bons jogos também, só esse da nossa estreia, que foi um, cara, foi horrível a nossa estreia lá, então a gente tem mais uma chance de corrigir isso diante do nosso torcedor.